Tu me conhece muito bem, te levei lá pro além Brincamos de soga, 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 soga E só rolava o soga, 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 soga E só rolava o soga, 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 soga Adinaldo, raçou, boa! Tomei, usou, eu te usei Puxei seu cabelo, pinto que você gosta Que pega de frente, que pega o decote E a noite inteira só rolava o soga, 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 soga E só rolava o soga, 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 soga Eu disse soga, 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 soga E só rolava o soga, 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 soga Ó o xingão, lomenzinha! Galera, tá na Rocinha, tá opando tudo, hein? Bem-vinda, Rocinha, que é uma pração especial O Thelmazão, rapaz, toma todas Isso é salvo, vivaço! Tomei, conheci muito bem Te levei lá no Arém Ficamos de soga, 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 soga E só rolava o soga, 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 soga E só rolava o soga, 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 soga Maurício! Tomei, usou, eu te usei Puxei seu cabelo e fiz tudo que você gosta Te pego de frente, te pego de coxa E antes de terça rolava o soga, 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 soga E só rolava o soga, 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 soga Galera, tá na Rocinha, soga, 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 soga E só rolava o soga, 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 soga Ó o pressão, meu bem! Vamos fechar as pras gatinhas da Vila Camila, hein? Essas gordas do soga Grande Hélio, traduções, tradução especial Uau!